Nesta quinta-feira, em todo o país, se comemora o Dia Nacional do Técnico e Auxiliar de Enfermagem. E para celebrar a data, os profissionais da área da enfermagem prestaram homenagem especial a todos os técnicos e auxiliares que trabalham no Complexo Hospitalar Gentil Filho. Cada profissional teve seu nome estampado em um mosaico que foi preparado com todo o carinho para eles. O hospital está homenageando os nossos profissionais da saúde, técnicos de enfermagem, que amanhã se comemora seu dia, dia 20 de maio. E no dia 12 foi o Dia Internacional do Enfermeiro. Então esse foi um pequeno gesto que o hospital encontrou de homenagear esses profissionais que estão na luta, no dia a dia, que estão aqui botando sua própria vida em risco, em prova da vida dos seus conterrâneos, dos caxienses. Então nada mais justo do que tirar um dia a unidade para poder homenagear esses profissionais. É muito gratificante estar representando e podendo homenagear os enfermeiros e técnicos de enfermagem porque aprendemos que são um papel fundamental na saúde de uma unidade hospitalar. Atualmente, mais de 300 profissionais atuam no Complexo Hospitalar Gentil Filho. Durante a homenagem, eles lembraram o quanto os profissionais precisam ser valorizados diariamente. para quem já trabalha na área, fica a gratidão por todos os dias ajudar a salvar as vidas das pessoas. É importante também ser reconhecido pelo nosso trabalho, porque apesar de tudo, tudo que nós estamos passando nesse momento, a gente tem famílias, às vezes a gente está aqui no plantão, chega um familiar, um amigo, ou mesmo nossos pacientes que chegam, a gente termina ainda assim, pondo no lugar do paciente. Então é muito gratificante a gente ser reconhecido. É um papel muito importante nessa pandemia, salvando vidas, dando a mão a todos aqueles que chegam até aqui, ajudando direto. E o hospital está de parabéns.